agora provérbios capítulo 11 e verso de número 11 diz pela benção dos justos a cidade é exaltada mas pela boca dos ímpios é destruída a cidade é o centro daquilo que deus nos colocou eu e a minha família a sua família estamos aqui na cidade para influenciar a cidade para deus o ímpio destrói a cidade mas o justo faz ela ser próspera e abençoada o que você tem feito ou sido para que a sua cidade melhor você só reclama do trânsito a poluição da violência ou você tem sido uma resposta para a sua cidade muito crente está de olho só na nova jerusalém a vou morar no céu é um escapismo cara antes da nova jerusalém estamos aqui nessa terra e é na sua cidade no caso a minha aqui belo horizonte que eu tenho que fazer a diferença faça a diferença na sua cidade seja um justo que prospera e abençoa a sua cidade seja louco por jesus